Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na extração Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lunar Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor na extração a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lunar É esse instante Que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na mais triste solidão E no meu sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lunar E revivo os momentos de alegria Com o meu amor a passear Nos verdes campos do lunar E vamos com a dar Jesus Jesus Ele Ele